Música Economia, olha só pessoal, para a gente poder entender o que é a população economicamente ativa e consequentemente os setores da economia, nós precisamos entender os conceitos de estrutura e pirâmide etária. Estrutura etária, o que é a estrutura etária? É a composição por idade e por sexo. E essa estrutura vai acontecer sempre através da pirâmide etária, que é esse gráfico que vai representar a estrutura etária da população, seja ela por idade, seja ela por sexo. Então ela vai ser sempre dividida da seguinte maneira, de um lado vai ter o grupo da população de homens, e do outro o grupo da população de mulheres. Além dessa situação, nós vamos ser sempre a divisão, dessa maneira, por faixa etária. Essas faixas etárias, em via de regra, vai ser sempre de 5 anos, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, e assim sucessivamente. Mas ela pode muito bem ser de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, de acordo aí com o detalhamento da pesquisa feita lá na tabela e depois aplicada neste gráfico, certo? Então isso tudo vai depender aí da forma com que foi feito esse refinamento da pesquisa, fechou? Entendido até aí? Só que para a gente poder entender melhor essas classes e grupos etários, nós precisamos então entender esse conceito de população economicamente ativa, ou população em idade ativa, população economicamente inativa. Como é que eu vou fazer isso? Olhando aqui já de cara. Se a gente perceber, vamos ver que a pirâmide etária, ela vai estar aí com um agrupamento de 3 partes. A população entre 4 até 19 anos em alguns lugares, alguns lugares falam 19, mas grande parte hoje já das estatísticas colocam 14 anos. E esses 14 anos então vão ser aqui a primeira formação do grupo etário, que vai ser a população jovem, as crianças em todo esse processo, que é aquela parte da população que ainda está em processo de formação, que ainda está se preparando para entrar no mercado de trabalho, que está se preparando para se tornar a população economicamente ativa, ou a população em idade ativa. Aí em seguida nós temos a população de adultos, que vai começar em alguns momentos, em alguns gráficos, alguns autores falando que é a partir de 15, e outros falando que é a partir de 18 ou a partir de 20 anos, mas, estatisticamente falando, vamos colocar aqui a partir dos 15. Dos 15 até os 64 anos. Essa é a população adulta, é a população em idade ativa. População em idade ativa, população economicamente ativa. É a mesma coisa? Quase. Por que quase? Porque aqui eu estou falando de uma estatística. Essa galera aqui, ele vai ser o quê? População que está na idade para trabalhar. Mas nem todo mundo que está na idade para trabalhar, trabalha. Quem que eu vou excluir da população em idade ativa para formar a população economicamente ativa? Pessoas que por algum fator físico ou mental não é capacitado ao trabalho, ou então pessoas que por vontade própria decidiram não trabalhar. veja que eu não estou falando de desempregado, certo? Estou falando de pessoas que não querem trabalhar. Posso dizer trabalhar no sentido mais formal da palavra, certo? Sair de casa e fazer o seu trabalho, ou mesmo trabalhar em casa, mas tendo uma renda externa. Eu não estou aqui dizendo também que o trabalho doméstico não seja um trabalho, tá? Mas é um trabalho que não traz renda, entendido até aqui? Então o trabalho doméstico, por exemplo, as donas de casa, elas não fazem parte da população economicamente ativa, mas somente da população em idade ativa. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou pessoas que resolveram se dedicar ao trabalho voluntário, à filantropia, ou por questões religiosas decidiram não ter mais nenhum tipo de renda. Então essas pessoas também não fazem parte da população economicamente ativa. Está entendido mais ou menos como é que funciona? Essa população em idade ativa, então, é o que vai fazer toda a população se desenvolver, ter recursos para se manter. Por quê? Porque essa galera aqui, no final, que é a população idosa, já deu a sua contribuição para esse ciclo econômico, para esse grupo populacional. E agora ele está curtindo o seu merecido descanso, a sua aposentadoria. Dessa maneira, então, essa galera aqui está tranquila, está de boa, vamos dizer assim, né? Então, aqui eles vão estar já curtindo a sua aposentadoria. Portanto, esse pessoal aqui, a população economicamente ativa é que vai sustentar os mais jovens e sustentar os mais velhos. Fechou? Entendido? Só que a partir dessa população economicamente ativa, que está dentro da idade ativa, é que vai formar os setores da economia. E esses setores da economia, eles são divididos em três partes principais. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. São três setores que eles são distintos e ao mesmo tempo complementares. Olha que palavra linda, né? E isso é importante porque no estudo da economia, a gente vai ver esse impacto que esses setores vão causar, seja na renda das pessoas, no poder que todos eles vão ter, assim como também em todo o processo de transformação da paisagem. Vamos perceber que aqui o setor primário é o setor da produção da matéria-prima. Essa produção de matéria-prima, ela vai ser do zero. A terra que vai brotar a planta, ou vai criar o animal, ou vai extrair da natureza os recursos necessários para a manutenção da humanidade. Então, aqui nós vamos colocar o que, por exemplo? A agricultura. A agricultura, a plantação. Eu vou lá fazer a semente e transformar naquele vegetal que vai servir para a alimentação da população ou que vai servir para a transformação da matéria-prima, que vai ser levada para as indústrias. A pecuária, a criação dos animais, seja ele para a alimentação, seja ele para a produção de matérias-primas, como a gordura animal ou a lã. De alguma maneira vai ser utilizada aí para a transformação ou até mesmo o processamento da carne. Bom, então nós vamos ter aqui a pecuária. E aí o extrativismo. O extrativismo dividido em três partes. O extrativismo animal, a caça, que no Brasil, importante lembrar, ela é proibida. Esse tipo de atividade econômica no Brasil não pode acontecer, a caça. Mas temos a pesca, que também é um extrativismo animal. Além do extrativismo aqui animal, temos o vegetal, que é a função do lenhador, de ir a uma floresta e cortar a árvore, que já é natural daquele ponto. A gente chama isso também, em algumas vezes, de desmatamento. Mas dependendo do lugar, ele pode ou não ser legalizado. E temos o extrativismo mineral. O extrativismo mineral pode ser desde a extração de água salgada do mar para a obtenção de sal. Eu posso fazer a captação da água. Eu posso fazer a captação de pedras preciosas, por exemplo, o garimpo, uma extração mineral de origem artesanal. Isso, então, nós vamos chamar de setor primário. O setor da produção da matéria-prima. Então, o setor primário, inclusive, é o setor que demanda a maior força de trabalho. A maior parte do esforço acaba acontecendo no setor primário. Mas é o que mais sofre economicamente. Porque o que menos tem um valor agregado e o que mais pode sofrer com as intempéries. Com problemas do tempo. Uma seca pode acabar com a criação de animais. Uma estiagem ou uma grande chuva pode destruir uma lavoura. Ou, então, um problema de uma avalanche pode acabar com toda uma mineralização. Uma extração mineral, vamos dizer assim. Então, essa que mais pode sofrer com as intempéries. Então, ela é muito vulnerável. Apesar de ser bastante utilizada. Agora, o setor secundário da economia, ele é o setor da transformação. Ele vai transformar a matéria-prima. Aquilo que o setor primário produziu, aqui ele vai transformar. Ele vai pegar a laranja e vai transformar em suco de laranja. E, na maioria das vezes, o suco de laranja já na garrafinha. Ou na caixinha. Ou na latinha. Então, tudo isso vai depender das técnicas utilizadas na indústria. Além da indústria, nós vamos ter também, dentro do setor secundário, a construção. Construção, professor, é a construção civil de prédios, rodovias, estradas de ferro. A construção naval, a construção de embarcações, navios, petroleiros, bases de exploração de petróleo. Pode ser a aeronáutica, construção de jatos militares, comerciais. Nós temos, então, a construção no setor secundário. E temos também aqui o extrativismo mineral pesado. Professor, você não falou que extrativismo é setor primário? É. Só que quando eu falo de extrativismo mineral pesado, eu estou utilizando técnicas mais fortes. Eu estou falando de tecnologia pesada. A mineração, por exemplo, as grandes mineradoras, eles vão utilizar máquinas muito fortes para fazer a extração desses minérios. Como, por exemplo, a extração de ferro, extração de cobre, de alumínio, de prata, vai utilizar um aparato técnico muito forte. Por isso, nós colocamos ela em setor secundário. Ela é chamada também de indústria extrativa. Uma mineradora que vai pegar o ferro para depois levar para uma siderúrgica, que já é um outro tipo de indústria, para transformar esse ferro em aço, ela vai ser uma indústria de extração. Então, dessa maneira, chamamos o extrativismo mineral pesado de setor secundário. Fechou? Setor de transformação da matéria-prima. Agora, o setor terciário, nós produzimos no primário, nós transformamos no secundário. Agora, está na hora de fazer o quê? De distribuir esse material, distribuir essa matéria-prima. Então, o setor terciário é caracterizado pela distribuição, pela entrega, pelo consumo da matéria-prima. Quem vai fazer isso? O comércio, principalmente. O comércio vai ser o principal responsável por distribuir tudo aquilo pelo que foi feito. Só que, esse trabalho do setor terciário, ele não é palpável. Por exemplo, alguém que produziu esse globo criou e eu consigo pegar. Então, foi feito no setor secundário. Mas, o que eu estou fazendo agora, para você que está me assistindo? Eu estou fazendo um trabalho aqui. Eu estou produzindo alguma coisa que é conhecimento, que são aulas de geografia. você consegue pegar esse conhecimento? Não, ele é abstrato. Se ele é abstrato, ele não é um produto, ele é um serviço. Por isso, que nós colocamos no setor terciário também os serviços, pessoal. Formas que eu não consigo, então, tratar, apalpar, ele é abstrato. Além dos serviços, vamos ter a criação da tecnologia. É aquilo que nós estamos inovando o tempo inteiro. Alguém criou a internet que melhorou a forma com que a educação possa alcançar. Criou-se uma nova técnica. Então, alguém pensou nisso para que o trabalho fosse executado de uma melhor maneira. A criação da tecnologia também está no setor terciário. Está entendendo como é que funciona? Setor primário, produção da matéria-prima. Secundário, transformação. Terciário, distribuição. Eu espero que você tenha entendido essa aula. E eu vou ficando por aqui muito obrigado por assistir só até aqui. Tchau, tchau.